É melhor evitar a vergonha que seria o que focar nos dois. Não tá vendo que o seu superior tá tentando ser gentil? A armadura é apenas uma casca frágil. Minha armadura é minha própria pele, que é mais dura que aço. O que vai fazer agora? Não me deu outra escolha. Você machucou uma pessoa importante pra mim. E esse foi o seu pecado. Ele matou um cavaleiro sagrado com um soco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo grande pecado de manipular o coração dos outros, pague com o seu corpo. Eu aceito o desafio. Eu venci a batalha. Pode dizer o mesmo depois de ver aquilo? É isso que o Scanner estava tentando te mostrar que tinha no coração. Pelo grande pecado de manipular o coração dos outros, pague com o seu corpo. Não é brincadeira, né? Ah, tá bom. Já fiz o meu aquecimento. Querem falar sério agora? Já terminaram? E sumiram ao céu! Jack, mate! Eu não acredito. Você disse que se tomasse um golpe direto não sobraria nada. Não queria que estragasse a minha roupa, seu idiota. Quem não sabe apreciar boa bebida não merece nem um pouco, bebê. Me desculpem, mas eu não tenho dinheiro agora. Só desejávamos a vingança contra o clã das deusas, contra você, e continuamos esperando. Comigo foi a mesma coisa. O pecado do dragão Meliodas, o pecado da ira dos sete pecados capitais. Tem últimas palavras? Eu só queria saber o que foi feito dos outros sete pecados capitais pra eu poder morrer em paz. Muito bem, eu vou te contar. Então não se preocupe. Vou mandar todos pra se juntar a você. Não brinca. Obrigado! Pequeno Gil! Miserável! Muito tronflado! Que machado de combate encantador e maravilhoso! É pesado! Não é pra ser usado com as duas mãos, o cabo é muito curto! É claro que é! Porque é pra ser usado com uma mão só. Tesouro Sagrado Ripper. Um machado de combate adorado pelo sol com o nome de uma cama. Um simples demônio que se contorce nas trevas não merece tocar. Muita treta, muita treta, muita treta. Vocês não são apenas tolos, também são azar. Vieram até essa caverna no meio do nada só pra morrer pelas minhas. O leão do pecado do orgulho dos sete pecados capitais. O leão do pecado, o Scandor. Nunca vi um humano tão arrogante quanto você! Esse é o pecado do orgulho dos sete pecados capitais. Nos demônios somos superiores a todos os outros. Não pense que pode nos matar tão facilmente. Mesmo assim vai se arrepender. De não ter me enterrado com aquele primeiro golpe. É de quarenta mil. Então, isso é você, né? Impossível. Impossível! Impossível! Então, tudo bem. Agora é a sua vez. Pronto. Galã. Pobrezinhos. Deixe-me salvá-los do seu sofrimento. O quê? O mandamento não funciona nele? É claro que não funciona. Por que eu deveria guardar a cor de um ser tão fraco e ridículo como você? O que eu sinto é pena. Você é muito orgulhoso. Leve bem ao chão. O pecado do orgulho. O orgulho do leão. Eu me chamo Scanner. Guarde na memória antes de morrer. Se você sobreviver, Capitão, me diga o que achou depois. Eu quero saber como foi receber um soco com os dois poderes. São Meliodas! Elizabeth, não estrague tudo. O quê? Melioda foi só parada em pé na arena. Onde é que o van foi parar, hein? Pô, ele tá bem ali. Ah, tá? Até parece Ora, ora Por um acaso, deixou cair uma moeda? Você é sem dúvida muito orgulhoso e divertido Quero memorizar isso antes de matá-lo Qual é o seu nome? Eu me chamo Scano Guarde na memória antes de morrer Ah, pagão Parece que a minha escuridão engoliu o seu sol Entende o que significa, não é? Já é quase meio-dia, não é? Meus ataques não têm efeito em você? Quem disse isso? Você engoliu o meu sol? Quem disse isso? Sou cruel Quem decide aqui, sou eu Manda a Ordem Sete Pecados Capitais? Não sei como escapou da cela, mas volte para lá agora Muito cuidado, garota Por acaso nunca ensinaram você a maneira correta de falar com o herói? Informe ao Sr. Golgius e aos outros Diga que Jericó foi forçada a matar o prisioneiro quando fugiu e resistiu Sim, senhora Será que não cortou um pouco demais? Bom, mas eu estou me sentindo melhor Então está tudo bem Você tem talento, menina Leva jeito para a cabeleireira Você se esquivou dos meus golpes, mesmo com as suas lesões? Lesões? Que lesões? Hã? Impossível Quer conhecer um canal muito bom de mitagens? Então entra no link da descrição E entra no canal do Aston O canal dele é muito massa Lá você vai encontrar muitas mitagens legais Entra no último vídeo dele e comenta Vim pelo TDFWBR O link está na descrição